Nossos próximos assuntos. A polícia descobre que os estudantes ficaram presos perto do local do sequestro. Uma operação de guerra para evitar que os sequestradores fujam do rio com o dinheiro do resgate. Dias de triunfo. Dias de heróis. Tom Cruise em Dias de Trovão. Para ele, no amor e nas pistas, não existem regras nem limites. Tom Cruise vai acelerar o seu coração em Dias de Trovão. Dias de Trovão. Nos melhores cinemas. No ar, Brimatec Economia. Com as últimas ofertas a preço de liquidação. Azuleitos Decorados Secrisa 510. Pisos Eliane Decorados 590. Santa Gertrudes Extra 30x30, 440. Vale a pena comprar na Brimatec. Copacabana, Estácio. Em Campinho, Intendente Magalhães 290. Bri, bri, má, Brimatec. Mais barato sempre. Barato mesmo? Barato mesmo? Minha gente, barato mesmo, é nas óticas do povo. Olha só. Óculos no seu grau, qualquer grau, só 175. Lentes multifocal, no seu grau, só 4 e 200. Lentes de contato gelatinosa, só 4 e 600. Tudo em 5 vezes, 6 juros e sem piador. Rádica do povo, moro? Ha, 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 ha. Você agora tem mais de 900 motivos para vir ao Pais Mendonça Barra. 900? 900 ofertas. Para mim, está tudo em promoção. Não sei, eu vou contar. Do jeito que eu queria. É 900 mesmo. Até mais, talvez. Vim atirar a prova dos 9 nos 9 meses de Pais Mendonça Barra. Do jeito que você queria.